Por último, vamos fazer uma perninha para colocar na parte de baixo da mesa, fingindo que tem alguém saindo de dentro de um túmulo. Pegue uma meia calça e preencha. Eu preenchi com outras meias, mas se você quiser, você pode também preencher com papel. Em seguida, coloque um tênis ou um sapato fechado na sua falsa perna. Por fim, coloque a meia saindo de baixo da mesa, de baixo da toalha da mesa e por cima coloque uma lápide. Se você não tiver essa lápide igual a minha, é só você fazer com papel preto e giz. Se você não tiver essa lápide igual a minha, é só você fazer com papel preto e giz.